O assunto de hoje é aveia. Eu adorava aveia. Eu costumava tomá-la todos os dias como café da manhã. Disseram-me que era saudável. Hoje, quero compartilhar três coisas que você provavelmente nunca ouviu antes relacionadas à farinha de aveia. Estou trazendo isso à tona porque se você está consumindo aveia por motivos de saúde, pode mudar de ideia depois de assistir a este vídeo. Claro, não estou dizendo para você não consumir aveia. Eu só quero dar a você algumas informações adicionais para pensar que não são necessariamente fáceis de encontrar quando você digita farinha de aveia na internet. Não vou nem cobrir o que você provavelmente já sabe. O tipo de aveia açucarada e esses pacotinhos de aveia instantânea. Toneladas de açúcar. Você já sabe que isso é muito ruim. Quero falar sobre a aveia que na verdade não é adoçada. Fica interessante até nos pacotes de aveia instantânea que tem toneladas de açúcar. Aparentemente, você ainda pode ter uma pequena reivindicação que diz que é saudável para o coração. Você verá artigos por aí que dirão que a farinha de aveia é um dos alimentos mais saudáveis que você pode comer. É considerado um super alimento. Ele vai diminuir o seu colesterol. Ele vai ajudar o seu diabetes e açúcar no sangue. Isso tornará seu coração saudável. A primeira coisa que quero abordar é colocar um monte de estudos abaixo para que você possa verificar se o que estou dizendo é verdade. Existem alguns estudos feitos em farinha de aveia em relação aos açúcares no sangue e insulina, bem como colesterol. Quando você lê esses estudos, definitivamente diz que há uma melhora significativa no colesterol e no açúcar no sangue. Ambos. Isso é muito emocionante. Quero dizer, uau, porque se algo é amigo do colesterol ou do açúcar no sangue, então me inscreva. Mas se você realmente ler os estudos, dirá que há uma diminuição significativa no colesterol e na glicose no sangue em comparação com o controle. Agora, o que isso significa em comparação com o controle? O que é isso tudo? Bem, você está comparando com outra coisa, e essa comparação é pão branco. Isso mesmo, pão branco. Portanto, se você comparar qualquer coisa com pão branco, será melhor de uma maneira significativa. Digamos, por exemplo, que você coma um pouco de pão branco, ok? E digamos que aumenta o açúcar no sangue em 10 pontos. Então, quando você come a aveia, ela aumenta o açúcar no sangue em 5 pontos. Então, podemos dizer no estudo que há uma diferença significativa. Há muito menos 50% menos pico de açúcar no sangue do que os controles. Mas essa melhoria de 50% não é apenas você saber adicionar isso à sua dieta e ver uma melhora nos açúcares no sangue. É comparado a outra coisa. Então, quando você lê o estudo, diz que a melhora nos níveis de açúcar no sangue só ocorreu logo após a refeição. Não ocorreu mais tarde, provavelmente porque há um bom pico de glicose no sangue quando você come pão branco. Então esse foi um ponto. A outra coisa que eles mencionaram nos estudos é que parte do estudo consumia apenas 3 gramas de beta-glucana. Não consumindo aveia, mas apenas esse composto e isso criou uma redução do colesterol. E então, por inferência, podemos apenas dizer que a beta-glucana na aveia. E apenas por raciocínio dedutivo deve então criar o mesmo efeito. Mas isso é um pouco confuso porque é um composto isolado versus comê-lo como um dron integral. E depois há outros estudos que 29 participantes se inscreveram no estudo. Todos eles tinham diabetes e não viram nenhuma mudança nos níveis de glicose no sangue entre os dois. Então quando falamos sobre o benefício, apenas alguns estudos estão falando. E então, quando eles citam que é saudável para o coração, eles estão escolhendo certas partes dos estudos e não dando a você o entendimento completo do que isso realmente fará com seus níveis de colesterol ou açúcar no sangue. Na verdade, a melhor coisa que acho que você deve fazer é começar a testar seus níveis de açúcar no sangue quando consumir e depois não consumir e então saberá por si mesmo. Mas também não consegui encontrar nenhum desses estudos envolvendo a aveia instantânea com todo o açúcar adicionado. Ok, de alguma forma, esses estudos são realmente difíceis de encontrar em relação a eles, melhorando seus níveis de glicose no sangue ou níveis de insulina ou níveis de colesterol. O próximo tópico é sem glúten, porque todos sabemos que a aveia não contém glúten. Bem, aparentemente eles têm um tipo de glúten. Chama-se avemina. Ok, e esta proteína é conhecida por aumentar as citocinas que são como uma resposta inflamatória em seu corpo. Mas aqui está o problema 22 está atrasado. Você pode não sentir nenhum sintoma por dias depois, então será muito difícil fazer a conexão entre os dois. Mas se você tem síndrome do intestino irritável ou inflamação ou doença celíaca, pode descobrir que comer aveia pode piorar a situação. E você tem que perceber que esses glútenes, que são apenas uma categoria de muitos tipos diferentes de proteínas, são como um dos principais gatilhos para doenças autoimunes, especialmente Hashimoto, que é um problema de tireoide, matador de tribo número 3 chamado glifosato. É interessante que o FDA, quando fez os relatórios para estudos sobre diferentes alimentos, meio que omitiu a aveia por algum motivo. Mas não precisamos nos preocupar com isso porque a Monsanto fez seus próprios estudos e esse foi o criador do glifosato. E eles disseram que é completamente seguro, então não precisamos nos preocupar com isso. Mas é claro que a Organização Mundial da Saúde disse que o glifosato é cancerígeno e houve uma ação que foi vencida no tribunal por alguém que foi exposto ao glifosato e ganhou milhões de dólares porque desenvolveu câncer. E o tipo de câncer que aparentemente aumenta o risco é chamado de linfoma não-ódico. Mas outra organização chamada é WG, da qual colocarei um link abaixo, quando encontrou vestígios de glifosato, matador de trigo, em mais de 95% das amostras de produtos de aveia. E não é que essa aveia seja geneticamente modificada. Eles usam glifosato como um agente de secagem pré-colheita porque pode matar a planta muito rapidamente e seca lá. Aí é isso que eles usam não apenas na aveia, mas também no trigo. É a dizer, isso vai além dos alimentos geneticamente modificados, como milho, soja, canola, esse tipo de coisa. De qualquer forma, se você tiver aveia, é claro que sabe que o corte de aço seria muito melhor do que a aveia instantânea processada. E se você for comê-lo, certifique-se de que é orgânico, a menos que você queira algum assassino de trigo lá. Mas você também pode querer tentar algo. Você pode simplesmente pular o café da manhã e fazer G1 intermitente. Você provavelmente ficará chocado ao descobrir como realmente se sente bem por não tomar um café da manhã em geral. Mas dito isso, se você quiser tomar um café da manhã, acho que os ovos seriam uma escolha muito melhor. Agora, já que estamos no tópico do café da manhã, se você ainda não viu meu vídeo sobre como fazer a transição de não tomar café da manhã e os benefícios, coloque esse vídeo aqui. Então confira. Tchau. 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 Tchau.